Ó, eu fui pro baile por causa de uma novinha Que tinha postado no stories do Instagram Não, 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 pera, 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 ô DJ, calma aí que agora é a dois E o baile da BP tá com Eu fui pro baile junto com meus aliados Não tô bebendo, tô num projeto focado Vou arrastar maluca que adora uma balinha Que é coroa mas tem cara de novinha Final de ano financeiramente, bem Foi só progresso, largue a som só da minha ex E o baile tá lutado igual a DM do meu Insta Quem tá bebendo coloca o copão pra cima O baile tá lutado igual a DM do meu Insta Quem tá bebendo coloca o copão pra cima Quem tá bebendo coloca o copão pra cima E o baile da BP tá como Fala aí pra cá e o DJ naquele pique Mina solteira joga rabo e se exibe Fala aí pra cá e o DJ naquele pique Eu não te quero, tô suave, então não insiste E o baile da BP tá como Eu não te quero, tô suave Sim, o baile do meu Um